A Uber acaba de atualizar o aplicativo e trouxe uma atualização importante com melhorias para as ferramentas de segurança dos usuários do app. Agora, essas ferramentas estão mais acessíveis e mais fáceis de usar. A mudança foi promovida após análises internas da própria empresa apontarem que os seus serviços de proteção estariam sendo muito pouco utilizados pelos usuários, ou melhor, ignorados, porque a taxa realmente de gente que usa é muito pequena. Normalmente você, quando quer uma corrida, chama o carro, coloca lá para onde você vai e pronto. Ou seja, os usuários ao longo do tempo reclamam de segurança, o Uber atualiza o app, traz as ferramentas de segurança e praticamente ninguém usa. Como o caso do U-Audio, por exemplo, ativado em apenas 0,13% das viagens que acontecem diariamente aqui no Brasil. Após perceber que os recursos não estão sendo utilizados, a empresa readecou a interface de usuário em seu aplicativo para simplificar o acesso e o uso dessas funções de segurança. E todas as opções disponíveis estão agora reunidas em uma única sessão, o que deveria ser feito mesmo, até para facilitar o uso, chamada checagem de segurança, que pode ser encontrada na aba conta localizada logo no canto inferior direito na tela principal do app. Dá uma olhadinha aqui comigo como ficou. Aqui embaixo eu tenho o menu conta e logo aqui destacada eu tenho a checagem de segurança. É só tocar e aqui os usuários vão encontrar duas novas opções que podem ser ativadas antes de uma viagem. Mas antes de falar delas, aqui em meu aplicativo, antes da atualização, só aparecia isso aqui, olha. São três opções que mesmo assim muita gente não usa. Então, super importante, deixa o like nesse vídeo, compartilha ele com alguém que usa o aplicativo, porque realmente são funções importantes que todo mundo precisa saber. Aqui em contatos de confiança, por exemplo, onde os usuários podem salvar os dados de amigos e familiares para compartilhar rapidamente sua localização, o status e outras informações da viagem. Depois de cadastrar aqui o contato de confiança, vai aparecer logo na tela principal do Uber quando você tiver em uma corrida a opção de compartilhar com a pessoa. Essa talvez você até já tenha utilizado. Bom, ele habilita aqui, olha, um acesso rápido enquanto uma corrida está em andamento. Mas nós temos também o You Ajuda, uma checagem de rota e notificação com recursos de segurança para ajudar você se a viagem sair do trajeto ou for interrompida. Por exemplo, está lá no Corrida, o motorista muda o trajeto. É importante que essa opção de notificações do You Ajuda esteja ativa em seu aplicativo. Porque se algo acontecer, o motorista mudar o trajeto, sair da rota ou parar a corrida no app dele, você terá um acesso rápido a ações de segurança, como um reporte à polícia, por exemplo, ou avisar aos seus amigos que algo de errado aconteceu. Tudo na telinha. O Uber muda a telinha do app e já deixa as opções ali fáceis para você. É importante ativar essa função. Depois de clicar aqui, você ativa e simples, meu amigo. É só usar. Bom, temos também o You Código. Aqui nós temos essa opção que está desmarcada. Ela é opcional, mas temos um código simples para entrar no carro solicitado. Para confirmar que você está entrando no carro certo. O código deve ser compartilhado com o motorista antes de iniciar qualquer viagem. Eu diria que é opcional, mas é uma opção a mais de segurança que você tem. Porém, a partir de agora, você vai até a loja de aplicativos, vamos fazer isso aqui, pesquisa pelo Uber e atualiza o app. Se a opção de atualizar ainda não aparecer para você, calma que deve chegar nas próximas semanas. Mas já estiver disponível, atualiza, porque nós temos duas novas funções. Temos agora também gravações de áudio e padrões de segurança do motorista parceiro. A primeira ferramenta permite que os celulares, tanto do motorista quanto do passageiro, gravem arquivos de áudio durante todo o percurso. E, eventualmente, estarão criptografados e podem ser utilizados nos canais de ajuda e suporte. Essa é uma ferramenta muito útil, principalmente para você, usuário. Ou seja, com a opção ativa, durante uma corrida, tudo será gravado. Tanto pelo celular do Uber, do motorista, quanto pelo celular do passageiro. Se algo estranho acontecer durante a viagem, você simplesmente fala, pede ajuda. Já a segunda ferramenta promove maior transparência nas informações dos colaboradores da empresa, dos motoristas. Ou seja, uma checagem de documentos e apontamentos criminais. É muito útil essa função. Ela está chegando, essas duas novas funções. Cara teve problemas? Cancela a corrida imediatamente. Simples. Antes de você, do carro chegar, não é? Então, é importante que o seu aplicativo do Uber esteja atualizado. Você revise essas três funções e ative as novas funções. Além desses novos recursos, como você acabou de ver, é importante revisar as soluções já conhecidas, não é? Como os contatos de confiança, o UIU Ajuda e o UIU Código. Embora já apresentes no aplicativo, a Uber diz que essas funções, infelizmente, são frequentemente ignoradas pelos usuários. Talvez porque você nem saiba que elas existem. Bom, as análises feitas pela Uber mostram que o uso do aplicativo se tornou tão comum que as pessoas usam no piloto automático. Sem que o usuário explore os recursos de segurança existentes. E isso é um erro grave. Então, novamente, não esquece de deixar o like nesse vídeo, isso ajuda o meu trabalho. Mas compartilha, principalmente, ele com alguém. Principalmente alguém que você sabe que usa o Uber. E eu diria mais, principalmente se for uma mulher. Porque você sabe que, infelizmente, são elas que mais sofrem ao utilizar aplicativos como esse. Para você ter uma ideia, recentemente, a CNBC reportou que mais de 500 mulheres estão com processos ativos contra o Uber por algum tipo de abuso. Eu nem posso falar os tipos aqui nesse vídeo, né? Sabe que os algoritmos, infelizmente, não permitem. Mas são, sabe, inacreditáveis. A Uber diz que espera que os usuários utilizem as soluções de segurança conforme seu perfil de necessidade. Garantindo maior tranquilidade nas viagens e promovendo um serviço mais seguro para os usuários. Mas as pessoas ignoram. E olha que eu estou falando de apenas um escritório de advocacia nos Estados Unidos, com 500 processos. Os problemas, principalmente envolvendo mulheres, são realmente graves. De todas as esferas. Diversos casos estariam sendo investigados ativamente. E esses números são relacionados a apenas um escritório. Mulheres passageiras em vários estados reportam problemas graves todos os dias. Problemas sofridos por elas durante as viagens. Onde os motoristas são apontados como culpados. A Uber divulgou em seu relatório, que se refere especificamente aos Estados Unidos. Afirmando que recebeu 3.824 denúncias das cinco categorias mais graves que você possa imaginar nos períodos de 2019 e 2020. E segundo Adam Slater, sócio fundador da Slater e Slater Schumann. Ele informa que embora a empresa tenha reconhecido esses graves problemas nos últimos anos. Sua resposta real tem sido lenta e inadequada. Com consequências horríveis. E ele ainda acrescenta que, ainda que todo modelo de negócio da Uber se baseia em dar às pessoas uma carona segura para casa. A segurança dos passageiros nunca foi a preocupação deles. Segundo palavras dele, tá? Porque o crescimento foi às custas da segurança dos seus passageiros. Fecha aspas. A Uber se defende informando que implementou essas medidas de segurança nos últimos anos. Inclusive com triagens periódicas de motoristas. Porém, a empresa ainda argumenta que não pode ser responsabilizada por seus contratados independentes. Bom, eu não sei qual a sua opinião sobre tudo isso. Acho complicado. Eu uso o aplicativo sempre que viajo. Já tive um ou dois problemas relacionados à minha segurança. Um desses problemas eu considero mais grave. O que me fez, infelizmente, optar, a partir deste episódio que aconteceu, por pagar ainda mais caro, sempre pelo Uber Black ou pelo táxi comum, por medidas de segurança. Eu uso o Uber, mas normalmente apenas as versões mais caras. Mas olha, essas ferramentas não vão te proteger 100% contra possíveis problemas, mas certamente vão te ajudar a selecionar melhor os motoristas. Não apenas pela nota apresentada, seja durante uma viagem ou, se necessário, até depois dela, na esfera judicial. Espero que não, mas tudo pode acontecer. Então, ativa essas opções, revisa, checa se está tudo certinho na seção de segurança do aplicativo a partir de agora. Eu acho que se a gente pode ter um pouco mais de proteção, por que não ativá-las? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Repito, é um vídeo importante. Vou contar com sua ajuda para compartilhar com seus amigos que usam o aplicativo Uber. Eu acho que nós podemos continuar usando as soluções. Apenas devemos ter um pouco mais de cuidado e usar melhor a tecnologia. Então a gente se vê como sempre em todas as redes sociais, no canal JTMS ou no próximo vídeo aqui no YouTube. Então não esquece de inscrever-se aqui no canal, assim você pode acompanhar as novidades sobre o mundo da tecnologia sempre em primeira mão. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.